1, 2, 1, 2, V5 Music, vamos nessa Maria maluca, amiga da gatuna No bairro lixamão de popozuda Mano se te pega, te parta o braço todo Por sorto o azar, ela é minha miúda I let the music play, add me on the sound This is the rap mix It's another one Maria maluca Ed Nelson This is the rap mix Desligaste o telelé Já tavas contra uma dêne Tás com essa cara de santinha, amiga da gatuna Te pujando pra ti pra tunel Te procuro na tua casa Eu te encontrei, não tavas lá, ué No bairro já te sabem, te viram contra um niga, já não vem com essa perca, ué É calo onde me sobe, já, ué Aí fico embora, já, ué, ma, ué Quando pergunto se te viram Me chamam de pornô Te encontro na rolote Outra uniga já bebeu, já, ué, ma, ué Chego perto e te chamo Chefe, fica quieto, tá me confundindo, já bebeste ou o que? Eu não te conheço Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum De chamando é boazô, é corpo já tipo desenho é Só usa-te na baby, de tanto ser pequeno fica já tipo biquiné Na discoteca já tem sábado, nunca tem barrão na fila Eu que sou cantor, ainda fico na fila e nunca vou passar lá viver Tentei dinheiro da propinê, é fusto morar no foquimé Se deixe de cangambê, pagaste tuas amigas, ó véi Na escola já não vai ser, ó véi, é vida só zungare, ó véi E se tento te aconselhar Filho, fica calmo, eu sou gostosa, o meu futuro já está garantido Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Maria maluca, eu juro mesmo desse jeito você vai me matar Me fala só que queria ser pedido, eu juro mesmo vou dar Maria maluca, come on be my lady I just want you to be my baby E mora maluca, mesmo assim te quero, é Você me toca, ó véi, é você me revelar Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Eu já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum Eu já não tô a entender mais nada, ó véi, assim é comum